Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez. Eu sei que a gente ficou aí meio que uma semana sem colocar vídeos, porque o último vídeo nosso foi o vídeo de Proxy, mas é porque a gente tá ali com uma transição bem bacana, a gente tá investindo no projeto de LOR, que já já vocês vão ter notícias bacanas com relação a ela, tá? Mas hoje, dia 11 de março, saiu aí a nossa digníssima lista de banidas restritas já anunciadas aí desde o ProTour. Antes, cupom T1 nas nossas lojas apoiadoras, pra você conseguir aí cartinhas bonitas com desconto, e usa também na Liga Média, que tem sorteios mensais pra você ter mais chances nesses sorteios, beleza? Sem mais deloengas, poing! Dia 11 de março, linhas de banidas, artigo de Dan Musser. Standard, no changes, nenhuma mudança Pioneer, nenhuma mudança Modern, Violent Outburst, banida Legacy, sem mudanças Vintage, Pounder, está banida Explorer, não, banida não, está irrestrita, não está mais restrita. Nenhuma alteração, nenhuma alteração, tá? Então, a partir do dia 11, ou seja, hoje, dia 11, já tá valendo, tá? Beleza, beleza, beleza. Eu vou até deixar aqui abertinha pra gente conversar sobre isso, ok? Standard. A gente não vai se estender muito, mas é o seguinte, desde a última, dessa atualização, Reptilize Standard, que foi aquela postura em que eles aumentaram a rotação e fizeram mais investimentos nos eventos de Standard, parece que a coisa está funcionando melhor, né? Mais gente tá jogando, você pode ver aí nos CCGs, até no próprio Magic Online, né? As ligas de Magic Online que estavam meio mornas, agora tem bastante gente jogando, então, basicamente o Standard está vivendo um momento muito legal. Eu gosto de rotação grande pro Standard? Não, mas eu tenho que calar a minha boca, afinal, eu não jogo Standard, porque eu não gosto, só porque eu não curto, né? Então, se tá todo mundo gostando, jogando, mais gente está indo para as lojas, é nóis, a mudança da Wizards foi da hora. E tá com muito arquétipo, né? Eles estão explicando aqui, né? Tipo, voltou, né? Bora os convos que tem ali, com caso, né? No More Lies permitiu controles no arquétipo, tá? Tem combos, né? Com o Scholar aqui, mais o Reenact the Crime. Tem várias coisas bastante interessantes. Agora mesmo, assim, a galera falou, né? Até a deck com o Slugur que tá aparecendo. Então, o Standard está vivendo um momento muito legal. E é o que eles falam, né? Desde antes da pandemia, não tinha um momento legal pro Standard. O último Standard que teve foi o... O Standard que teve evento, por exemplo, no Brasil, foi o do Oco, que era um Standard meio zoadinho, né? Não foi muito bom. Mas com os anos passaram aí, e mais o Revitalize Standard, a postura da Wizards, parece que estamos com um momento muito legal no Standard. Paranel também tá no momento até que ok, tá? A gente viu ali, né? O Pro Tour, o último Pro Tour que teve. Até tem um vídeo explicando cada deck aí. No último Pro Tour, inclusive, teve vários decks diferentes no Top 8. Foram cinco decks diferentes no Top 8, se eu não me engano. O que mostra, o que faz, é bem legal, né? E aí eles falaram também que, apesar de estarem de olho em alguma coisa, né? Eles não acham que tem que ter banimento. Inclusive, eles baniram o Coptero, né? Da última vez, e parece que funcionou, tá? Inclusive, surgiu o deck novo com o Sorin e tal. Tem muita gente que discute banimento de Lotus, porque, ah, não, porque Lotus é combo, e é um combo que é meio estranho e tal. Ah, não, porque, né? Agora tem uma malha também. Mas, assim, eu acho que o formato tem que ter combos também. E os combos, eles acabam sendo um pouco mais frágeis, porque mesmo se tenha um pouco de resiliência, como é uma malha, acaba que é meio que um plano só, né? Tipo, é chegar naquilo e tal. E você tirar isso significa você deixar o mundo mid-range, que, tá, cara, se você quer fazer o mundo mid-range, beleza, mas é chato, né? É chato. Aí, em contrapartida, teve muita gente que falou, não, porque os Rackers estão muito fortes e tal. Então, de repente, finalmente banir a saga do Kiki pra tirar um pouco de força, né? Pra deixar eles um pouco mais, um pouco menos consistentes e tal. Enfim, não sei, não sei. Ah, porque o Zed Fenix tem jogada muito forte, né? Que é justamente quando você enche o Grave e volta pro campo com tudo, né? Quando você usa o Treasure Cruise e tal. Também é uma jogada super power e tal. Então, tem algumas cartas que, às vezes, a galera possa falar alguma coisa que faz jogadas bastante bizarras, mas eu, Pioneer, basicamente, é o formato que eu mais jogo, né? No Explorer do Arena e o Pioneer ali um pouquinho. Eu acho que o formato está legal, tá? Tem, tipo, ah, o Lotus é forte, mas tem jogada que simplesmente o Lotus não ganha. Ah, o Fênix é muito forte, mas aí tem o Lotus caçando o Fênix. Ah, porque tem o Mid-Range. O Mid-Range sempre tem uma rematch legal contra todo mundo. Então, eu acho que não deve banir nada no Pioneer mesmo. Acho que o Pioneer tá interessante. E o próprio Pro Tour mostrou isso, né? Vários decks ali legais jogando, até alguns por fora, né? O G-Sky Creativity ali chegou muito próximo de passar para o top 8 e tal. Enfim, eu acho que o Pioneer tá hoje o formato mais legalzinho depois do Standard. Explorer, tudo o que eu falei para a Pioneer, vale, basicamente, para o Pioneer. E aí chegamos no Modern. Violent Outburst está banida. Eu vou fazer a do Boomer agora aqui, tá, gente? Eu vou fazer a do Boomer aqui. Eu sempre vou falar que cartas que você não paga custo, as famosas Free Spells, elas não são saudáveis em formato nenhum. E, basicamente, sempre, enquanto eles existirem, cartas acessórias a essa premissa, a esse tipo de carta, vão ter que ser banidas. A gente tem um exemplo aqui. Baniu uma, que é o próprio Free Spell, e baniu o Pé de Feijão. Aparece a imagem aqui. Que, basicamente, o Pé de Feijão, se você ler ela, ela é uma carta quase inocente. Ela acaba se tornando uma carta completamente quebrada quando você coloca cartas que não deveriam ser conjuradas por custo mais baixo do que elas valem. Aí que a carta que era para ser uma carta saudável se torna quebrada. Tá? Então, é a mesma coisa. Sion of Dracos. Sion of Dracos é uma carta que é um pouco complicado de fazer o setup dela, mas a gente tem uma Ley Line of Guild Pact, que é de graça, que faz o Sion ficar quebrado. Então, assim, a própria Ley Line Bind, né, faz a carta ficar completamente insana. Uma carta que era para ser equilibrada, faz uma carta ficar insana por causa de uma carta grátis. Então, eu sempre vou advogar contra cartas que são, que têm um custo, um redutor muito forte ou são de graça. Então, aí está mais uma prova disso. Vocês vão ver sempre que vai ter algum problema relacionado a Free Spells. Se a gente for, até coloquei aqui, para cartas banidas e restritas, né, aqui no Modern, você provavelmente vai ver boa parte delas relacionadas ao fato de serem redutores muito idiotas ou serem completamente de graça, tá? Então, é isso. Eu sempre vou advogar contra. Mas, enfim, aí muita gente vai virar Ai, tio, por que Free Spell atropelou o seu cachorro? Aí eu dou risada. Toda vez que alguém fala isso, né? Ai, tio, Free Spell atropelou o seu cachorro? Eu dou risada quando bane alguma coisa que interage com Free Spell, porque mostra que, sei lá, errado talvez eu não esteja tanto, né? Afinal, as cartas continuam sendo banidas por causa de Free Spell. Enfim, ratificando o que eu falo. Mas se você quer continuar com o discurso que eu estou errado, continua aí, as cartas vão continuar sendo banidas enquanto elas forem opressivas, tá? Então, assim, qual que é a consequência desse banimento? A consequência desse banimento é o seguinte. Os decks que usam Violent Outburst, que são dois decks principais, decks de cascata, que é o Living End e o Rhinos, eles vão ser obrigados a usar cartas mais tranquilas, como o Ardent Plea e o Demonic Dread. O Ardent Plea, ele tem cascata também no custo 3, só que ele é um encantamento, ou seja, via de regra, ele faz essas cartas com velocidade de Sorcery, né? O Demonic Dread, ele é um feitiço, então ele faz com velocidade de feitiço, tá? Enquanto o Violent Outburst tinha o problema de ser instantânea, e aí você conseguia fazer no turno do seu oponente, colocava, né? Fazia a situação, seja com os Rhinos no deck Temur Rhinos, seja com o Living End, voltando, né? Várias criaturas, normalmente letal, então isso não vai ser feito mais em velocidade instantânea, e dá tempo para o seu oponente ter uma resposta, mas remova ou alguma coisa, o que pra mim deixa a coisa muito mais saudável. Tio, vai matar os decks? Cara, eu não digo que vai matar os decks, mas certamente eles vão ficar bem menos jogáveis do que são. O Living End, ele existe faz muito tempo no Modern já, talvez ele consiga, né? Ficar, sobreviver ainda. E o Temur Rhinos, ele pode colocar o Teferinho, né? Tendo o Teferinho, você consegue ainda fazer as coisas com velocidade de mágica instantânea. Então, talvez, esse deck tenha umas alterações necessárias aí. Gostei do Ban? Sim, gostei. Eu sempre achei o Violent Outburst uma carta bem erradita, tá? Aí no Legacy, Legacy tem muita gente preocupada, né? Com o Broadside Bombardiers nos decks de Goblin, né? Red Prisons, porque é dando muito dano de graça, né? Como você em Goblin faz muito bicho, né? Você sempre vai ter, né? Como agir e fazer o Bombardiers, fazer valor, tá? Mas a galera tá bastante preocupada com o Bow Masters, justamente porque Bow Masters, nessa característica dele, toda vez que o oponente compra uma carta que não seja a primeira, ele dá um de dano. Então, o Bow Masters meio que tá punindo muito os decks que são meio a cara do Legacy, que são os decks que usam Brainstorm, nessa linha do azul aí, né? Então, tem muita gente que eu conheço que não gostam, né? E até se fala, né? Não gostam muito do Bow Masters justamente porque ele tá meio que segurando um pouco. Mas não boniu nada de Legacy. Eu não tenho conhecimento tão grande assim de Legacy pra afirmar, pra dar uma opinião minha. Eu só reproduzo o que a galera fala, né? Tipo, Brainstorm, Ponder, não interage muito bem com ele, tá? Mas eles estão falando que estão de zóio. E aí, Vintage, né? Ponder tá não restrita mais. Lembrando que Vintage, tirando pouquíssimas recessões, são cartas de aposta, Shirazade, que é uma carta impossível de jogar, né? Cartas aí que tem problemas de ódio a minorias e tal. O Vintage, normalmente, ele só restringe cartas. Restringir é você ficar com uma carta só. Então, era o caso do Ponder. Então, o Ponder era restrito. Agora, né? Não mais, não mais. Você vai poder usar 4 Ponders. Tá restrito desde 2008. E voltou aí, basicamente, quase 15 anos depois, né? 15, 13 anos, 14 anos depois. E é aquilo. Pouquíssima gente joga Vintage a ponto de a gente virar e falar nossa, vai impactar no Meta pra caramba, né? Porque, enfim, é um formato extremamente restritivo. Não é como se o pessoal jogasse muito. Ele fica mais próximo às plataformas digitais aí. No caso, o Mall tem Vintage, tem um Vintage até que ok, tá? Então, é isso, pessoal. Basicamente, só afetou o Modern, né? Esses banimentos aí. Aí, eles falaram que vão... Vai ter outro banimento... Não sei aqui. Eu acho que o próximo vai ser em maio. Aqui, 13 de maio. O próximo anúncio vai ser dia 13 de maio. Logo depois, o próximo campeonato grande aí. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Grande abraço. Valeu. Até. E aí Obrigado.